VAMBORA ENTÃO! FAZER QUATRO! LET'S GO! VAMOS VER? FAZER UM MAX... BOOM! VAMBORA! PERA AÍ! BIFERIN! AAAAAA! É, tá, OK. Eu dei uma vaciladinha. Você precisa de um Max, eu sei! Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei! VAMBORA! Outro coisinho em minha linha. VAMBORA! Peguei! Mais! VAMBORA! 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 Deu meio ruim! VHAMBORA! VAMBORA! VAMBORA! Tem que fazer um Max com quem? Ah tá, já era Já era, não vai dar pra fazer não Enfim, vamos fazer um Max Um Maxinho Que todo mundo ama Que todo mundo gosta Que todo mundo vê Que faz o pessoal enlouquecer Né Maxinho de respeito Yey Que bonitinha essa animação Fazendo um marabarismo Um marabas Vambora Agora é pra buscar a nave né Se tiver um marido no fundo É meu ventilador Tá ligado Eu não vou desligar Tá muito quente Tá quantos graus quente Deixa eu dar uma olhadinha Ahn Nejuve Tá 32 Eu não vou desligar Nem que me pague Desligo Desligo Não usei Enfim Vambora Olha Easy Não conseguimos Nenhuma estrela Mas tudo bem O importante É que a gente conseguiu É Falta Essa aqui É Falta só Uma Praticamente É Sem contar Essa aqui Da 8 Vai ter a 9 Então a gente já vai acabar Provavelmente Então Faça A semana Mix Beleza Eu tenho um mix Chez São Man Tem um mix Chez São Man Fazer um mix Com quem Tá bom Aqui Pegamos Chez São Man Vambora Terror Eu devia ter usado controle Eu não vi que eu tava com controle Se eu não tivesse usado Senão eu teria usado Eu vi só depois Ou eu vi e esqueci que eu tinha Eu sou muito burro Eu tenho um QI menos na média Enfim Olha a hora Pegamos Chez São Man Ai minha garganta Fazer um mix Que todo mundo gosta Porque não Vamos ver O bichinho virou Chez São É o Chez Fala aí Chez São Man Eu tenho que começar a assistir Tava só esperando acabar Acho que a gente acabou né A primeira temporada Eu tenho que começar a ver É maravilhinda Deixa eu ver Minha garganta Já tenho que fazer o max com alguém Tá bom Ai Deu horror É quem com quem Eu usei o bichinho Bora fi Não tava indo Tava clicando mas não tava indo Tá Vamos ver se a gente consegue Pelo menos a gente já sabe a localização de um ali né Ai 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 Não deu ruim Fiz bosta Fiz bosta Fiz bosta Perfeito Perfeito Deu tempo cara Deu tempo Pra brincar Pra brincar Pra brincar Fazer um max de cria Que todo mundo gosta E vô Ficou nem pra ir pra ler. Qual é o nome desses mix que tem aqui? Ah, eu fiz mix com um personagem errado, tá de boa. São os Weldons. Vou fazer mais uma, né? Então provavelmente a gente vai fazer um vídeo de mix até terminar. Ah, tá de pouquinho mesmo. Mas como é que eu vou fazer se... Vou fazer mais uma vez? Vai ser melhor, né? Ai, deu ruim, deu ruim! Mano! Calma, calma lá, calma lá, Ju, calma lá. Calma que eu não sou dois. Não tem cadeira, tem hora, Ju. Não tem cadeira, tem hora. Anda, 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 anda! Perfeito! Perfeito! Carê! Carê é um pouquinho difícil. É um pouquinho difícil, vai admitir. É, não conseguimos uma estrela pelo menos, só dou um mix, de boa. Tá de broa, tá de broa. Bom, eu acho que vou dar uma encerrada por aqui. Até mais, é isso. Valeu!